Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o quarto desafio, volta às aulas, de como preparar uma lancheira saudável. Preparar uma lancheira saudável é desafiador para quem tem pouco tempo e se preocupa com o bem-estar do seu filho. Mas essa tarefa não é impossível. Mesmo com uma rotina corrida, é viável preparar um lanche rápido, saudável e saboroso junto com a família. E nós do Arvense vamos te mostrar como. Trouxe aqui para vocês a Kaline, a nossa nutricionista. Ela vai dar dicas incríveis. A dica número 1. A primeira dica é sempre montar uma lancheira completa, composta por uma fruta, uma bebida e um carboidrato. É importante que o lanche seja variado para que a criança coma com mais prazer. A segunda dica é sobre planejamento. Sempre prepare o lanche na noite anterior à aula. E convide, claro, o seu filho para participar desse momento. Utilize potes coloridos e divertidos. Monte lanches diferentes, explore vários formatos e ofereça várias opções de lanche saudável. Assim a criança terá autonomia de escolha. Terceira dica, Kaline. A terceira dica também é importante. O que evitar na lancheira? Nós aconselhamos que se evite alimentos industrializados, minimamente processados, ricos em açúcar, glutamato monossódico e frituras. Quais são esses alimentos que não podem, Kaline? Suco de caixinha, salgadinhos tipo chips, achocolatado, balinha, chocolate... Hummm... Invista em alimentos frescos, preparados em casa, com amor e ingredientes que você conheça. Faça desse momento uma atividade especial e diária em sua família. Que tal você registrar tudo isso que vocês vão fazer em casa e mandar pra gente? Manda a Kaline, vai adorar e eu também. Até a próxima dica, gente!